Um parque de diversões. Estas foram as palavras usadas por este biólogo da UDESC para definir o cenário de hoje na Enseada do Mar Grosso. No local, oito baleias nadavam de um lado para o outro. Pelo menos duas eram filhotes acompanhados das mães. Os pequenos gigantes adoram o agito e estão sempre saltando. Ontem à tarde, uma dessas baleias entrou junto com a prole no canal onde os botos costumam auxiliar na pesca. Os dois animais passaram a tarde toda nas águas calmas, para a felicidade de moradores e turistas. Pelo menos uma vez por ano, as baleias aproveitam as condições da maré e entram aqui no Canal dos Moles, em Laguna. Mas na temporada de francas 2012, este foi o terceiro registro. A explicação pode estar no grande número de baleias registrado no litoral catarinense neste ano. Em julho, começo do período de visitas, foram avistados 103 animais. A quantidade é resultado de mais de 30 anos de um trabalho de preservação da espécie. E quanto mais as francas se aproximam dos humanos, mais cresce a conscientização ambiental. As pessoas puderam ver, puderam acompanhar e puderam curtir o fenômeno, que é uma coisa legal. E assim a gente vai construindo essa mentalidade de preservação, de culto a uma espécie, que vai nos visitar cada vez mais e com mais frequência. E isso vai ser bom para nós, é bom para Laguna, enfim, a gente como pesquisador quer mais informações. E as pessoas querem estar mais próximas, se identificar com a espécie, se identificar com o animal que visita sempre o nosso litoral. E agora a previsão do tempo, a sexta-feira vai ser de sol com aumento de nebulosidade. Entre a tarde e a noite, condições de pancadas de chuva isoladas em algumas regiões. A temperatura mínima deve ficar entre 8 e 9 graus na Serra e Planalto Norte, máxima de 27 no Vale do Itajaí. Já no Sul, Oeste e Grande Florianópolis, máxima de 26 graus. E na região Norte, mínima de 16 e máxima de 25 graus.